Saudações, neste vídeo mostrarei a vocês uma variação anatômica chamada célula de Haller. Temos aqui uma tomografia computadorizada dos seios da face, reconstrução MPR no plano coronal, com filtro e janela óssea. Neste plano coronal, você obrigatoriamente tem que demonstrar o ósteo de drenagem dos seios maxilares. Então, você tem o seio maxilar direito e o ósteo de drenagem aqui. Aqui, o seio maxilar esquerdo e o ósteo de drenagem. Observe que, neste caso, temos algumas variações anatômicas. Veja que o septo nasal apresenta um leve desvio para a esquerda. Observe esta curvatura da concha nasal. Aqui, a concha nasal inferior, fazendo a curvatura normal. Faz esse gancho para fora, para fora, para a lateral. Isso é normal. Aqui está normal, concha nasal média. E aqui, há uma curvatura paradoxal. Veja, em vez dela fazer o reto ou o ganchinho para fora, como é normal, ela fez o ganchinho para dentro. Essa curvatura paradoxal da concha nasal média direita. Além disso, veja, no assoalho da órbita, veja, deste lado está normal. Isso aqui é o forame infra-orbitário, é normal, passa um nervo aí dentro. Aqui está completamente normal. Agora, no assoalho da órbita esquerda, além do forame intra-orbital, você tem uma célula aérea aqui, contendo o ar. Uma célula aérea do etimoide, que veio aqui para o assoalho da órbita. Se essa célula, essa célula é chamada célula de Haller, se essa célula for muito grande, ela pode obliterar o ósseo de drenagem do seio maxilar aqui. Isso aqui é uma variação anatômica, não tem maior importância. Entretanto, se ela for muito grande e obliterar o ósseo de drenagem do seio maxilar, vai acumular secreção, vai levar a uma sinusite crônica. Ok? Então, nesse vídeo, o objetivo era mostrar aí algumas variações anatômicas, principalmente a célula de Haller, mas também a curvatura paradoxal da concha média e o desvio de septo nasal. Obrigado e até o próximo vídeo.